Bom amigos aí do canal Turismo e Maringá e Região, hoje vou mostrar um pouco aqui da da Vila Olímpica aqui de Maringá, vamos dar um tour aqui para conhecer o que tem aqui estão bem em frente aqui o ginásio de esporte Chico Neto ali no fundo ali, os prédios ali do Central de Maringá nós estamos de frente com a UEM, Universidade Estadual de Maringá, aqui ó, na frente é tudo parte da UEM a UEM de Maringá aqui está o ginásio de esporte Chico Neto mais lá em cima é o estádio Willie Davis, estádio de futebol vamos dar um tour aqui, conhecer um pouco aqui da Vila Olímpica vamos ver o que tem aqui de interessante tem as pistas de skate, lá em cima tem um velódromo vou mostrar um pouco aqui para vocês aqui tem a pista de andar de skate a galera dá um cat skate aqui aqui tem umas quadras para jogar vôlei tem uns brinquedinhos para as crianças aquela parte onde tem os refletores ali, a do fala do estádio Willie Davis, estádio do Grêmio de Maringá estádio do Grêmio de Maringá aqui tem uma piscina, fazer natação aqui é uma menor, lá eu acho que a piscina olímpica que é maior aqui é um negócio para andar de fazer campeonato aqui de bicicleta bicicleta de alta velocidade acho que vai estar fechado não vai dar para mostrar a pista, mas eu vou ali ver aqui tem mais uma piscina essa aqui é bem maior acho que essa aqui é acho que a piscina daqueles olímpicas mesmo, bem mais grande ali tem uma menorzinha lá o estádio Chico Neto ali o estádio não ginásio de esporte Chico Neto ali é o estádio Willie Davis aqui também tem uma quadra aqui para fazer uns eventos eu nunca entrei aqui dentro vamos ver se consegue dar a volta por cima e ver se consegue mostrar a pista aqui do velô para quem não conhece essa aqui é a Vila Olímpica bem de frente com a Universidade de Maringá a UEN quem gosta de andar de skate tem essa praça aqui para andar e tem lá na Avenida e a Serra Azul também tem outro local para andar de skate vamos continuar aqui mostrando a Vila Olímpica aqui de Maringá aqui aqui é um tipo se fosse um um ginásio mas é mais para evento de música dança essas coisas essas pinturas que tem autorização da prefeitura foi autorizado a fazer esse grafite aqui nós vamos ali pegar a parte ali da pista ali de para andar de para andar de bicicleta né de campeonato de velocidade de bicicleta aqui nós estamos na Avenida Erval mas lá na frente a UEN Avenida Colombo e aquelas construção ali faz parte da UEN aqui só mostrar a pista ali para encerrar então aqui a a pista para ter os campeonatos de ciclismo aqui em Maringá se não tiver um campeonato eu vou vir aqui gravar lá está o lá está o ginásio esporte Chico Neto e tem as pistas de skate, piscina e tudo mais e a Avenida Colombo bem na esquina ali a UEN de Maringá Universidade Estadual de Maringá mais lá no fundo o estádio Willie Davis e nós estamos na Avenida Erval eu só não lembro o nome desse colégio aqui se eu não lembro o nome mas depois nós descobrimos Avenida Erval sentido centro então o vídeo de hoje foi esse aí da Vila Olímpia espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal compartilha, comenta deixa o joinha e até o próximo vídeo lembrando que nós vamos ter vários vídeos aí lives também ao vivo sempre algum mostrando alguma parte aqui de Maringá e também das cidades aí da região de Maringá tchau e obrigado tchau e obrigado tchau tchau tchau